Uma vida dedicada a ensinar, ou melhor, dedicada a formar profissionais que ensinam. Uma responsabilidade tanto que o professor e ex-reitor da Universidade de Lisboa, Antônio Manuel Seixa Sampaio da Nóvoa, assume há mais de 20 anos. Agora, ele recebe o título de doutor honoris causa pela UFSM, uma homenagem concedida a pessoas que se destacam em sua área de atuação. O professor Antônio da Nóvoa nasceu na cidade de Valença, em Portugal. Se graduou em teatro pela Universidade de Lisboa e após continuou seus estudos na área de educação na Universidade de Genebra, na Suíça. Ele possui um currículo gigantesco, é embaixador de educação da Unesco, possui outros títulos de honoris causa no Brasil. E em Portugal. E tem contribuições muito importantes para as universidades brasileiras. Em especial, a UFSM. Foi uma das primeiras universidades em que eu fiz intervenções na área da formação de professores e na área da profissão docente. E esse diálogo aqui estabelecido com alguns colegas, com algumas professoras, aqui do Centro de Educação, tem sido um diálogo permanente ao longo desses últimos 25 anos. E para mim, muito importante, muito importante na relação, no Brasil, na verdade, há três ou quatro universidades que marcam o meu percurso e a minha relação com o Brasil. A Universidade de Brasília, onde estive, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estive também, e a Universidade Federal de Santa Maria. E é por isso, para mim, uma grande honra receber este título de doutor honoris causa pela vossa universidade. São várias as obras do professor Novo, muito relevantes, mas uma que me marcou especialmente, é Vida de Professores, um livro que ele publicou na década de 90, aqui no Brasil, e que esse livro nos reporta um equilíbrio que os professores precisam ter, no seu cotidiano, em sala de aula, que é um equilíbrio entre as questões pessoais e as questões profissionais. Então, ele tem nos auxiliado na discussão da formação de professores, formação inicial e continuada de professores. É como se, a partir de agora, carregamos uma maior responsabilidade connosco, de estar à altura deste título, estar à altura desta responsabilidade, de não defraudar as expectativas, de podermos assumir compromissos com esta universidade, com as outras universidades brasileiras, com as universidades públicas, com a ciência, com a democracia, com a liberdade, aqueles temas que são os temas fundadores do meu trabalho, e que são os temas pelos quais esta universidade agora me concede este título. Após a homenagem, Novo a realizou uma palestra sobre como será a educação das próximas gerações. Eu acho que a escola, nos próximos anos, vai se parecer mais com uma biblioteca, com alunos a estudarem, de um lado, numa mesa, vai parecer-se mais com um laboratório de ciência, a fazer projetos, do que propriamente com uma sala de aula típica, em que um professor está a dar aulas para os seus alunos. E depois, o segundo tema, que para mim é central, é o tema da dimensão pública da educação. Eu não quero uma escola separada, fragmentada. Eu não quero uma escola que seja dada em casa. Eu não quero uma escola que seja dada na religião tal, no grupo tal. Eu quero uma escola em que estejam todos. O evento marca o início da programação alusiva aos 50 anos do Centro de Educação, que acontece em 2020. Música Música